A partir de agora, dançarão mais dois, mais uma só carne, um completando o outro, porque Deus ouviu o homem conservado. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a sua mulher. A si mesmo, ninguém jamais ouviou a sua própria carne. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dons serão uma só carne. Você set a fire that everyone can't see, and it's burning away. Música A beautiful angel came down to light up my life. The world's a different place, when nothing's too hard to say, when nothing's too hard to do. Deus te abençoou, os nossos filhos fazem para isso. Confie em mim e abençoe esses nossos filhos. Wellington e Carol, que hoje se uniram no sacramento do matrimônio. E o que Deus uniu, o homem é o seu pai. Música A beautiful angel came down to light up my life. A beautiful angel came down to light up my life. Amém. In the eye of the storm As we dance in, nothing matters at all In the eye of the storm 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 As we dance in, nothing matters at all In the eye of the storm As we dance in, nothing matters at all In the eye of the storm 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 Legenda Adriana Zanotto